Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobruski e hoje eu vim trazer um vídeo de truques íntimos Nossa, fazia muito tempo que eu não trazia um vídeo assim, que é bem truques assim Sabe que normalmente a gente não ouve por aí da nossa mãe, das nossas amigas Porque são coisas um pouquinho mais íntimas Então eu realmente espero que vocês gostem desse vídeo Porque eu adoro trazer esse tipo de vídeo pra vocês Eu adoro ajudar vocês de alguma forma Com coisas que normalmente no dia a dia a gente não escuta Então se vocês já gostarem desse vídeo, já clica no gostei Porque isso sempre me ajuda muito Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo E eu tô esperando vocês lá no Instagram Porque eu sempre tô papiando com vocês por lá, tá bom? Mas gente, é isso, agora sim mais enrolação Vamos lá conferir quais que são esses truques íntimos que eu trouxe aqui pra vocês hoje Então bora lá Gente, esse truque provavelmente a mãe de vocês já deve ter falado Quando eu era bem pequenininha, a minha mãe sempre falava isso E eu levo comigo até hoje Que é Nunca encoste o seu bumbumzinho em vaso público Quando for em banheiro, gente Por favor, não encostem o bumbum de vocês no vaso Porque muitas pessoas usam aquele vaso Assim, a gente nunca sabe quem foi o anterior que usou Então assim, tome muito cuidado com banheiro público A minha mãe ensinou uma dica, um truque pra mim E eu vou passar pra vocês Se vocês forem usar o vaso de um banheiro público Ou vocês ficam suspensas ali Vai fazer uma força na perna Vai fazer um exercício na perna Isso daí ela força bastante a perna Então assim, já ajuda pra manter a nossa perna um pouquinho mais durinha? Então assim, você vai ficar suspensa da forma que eu tô mostrando ali pra vocês Sem encostar o bumbum ali no vaso Ou se você também não tiver muita força na perna pra fazer isso Você pega a sua mão e coloca ali embaixo Ou seja, você vai encostar a sua mão no vaso E você vai encostar o seu bumbum na sua mão Pro seu bumbum não encostar no vaso E daí depois disso você só lava a sua mão normalmente Mas não encosta suas partes íntimas ali O bumbum num vaso de banheiro público Porque gente, aquilo tem muita bactéria Então quando for da próxima vez no banheiro público Usa uma dessas duas dicas que eu dei agora Que sério, gente Vai evitar muita coisa pra você Uma coisa que tá me incomodando muito ultimamente É assim, sabe naquelas regiões que a gente normalmente depila bastante Com o tempo ela vai ficando mais escurinha E isso é péssimo, gente Eu tava procurando algumas receitinhas caseiras na internet Pra fazer clarear ou as axilas ou as partes íntimas Que é aquelas regiões que a gente depila bastante Por causa da lâmina E um truque extremamente fácil que eu achei Eu fiz, tô testando e eu tô vendo o resultado É você passar batata Ou seja, normalmente nas axilas a gente fica com a região aqui mais escurinha De tanto que a gente fica passando a lâmina Se você tem a sua axila um pouquinho mais escurinha Você pega uma batata, corta ela pelo meio E passa todo dia ali na região que tá escurinha Deixa por mais ou menos uns 15 minutos Ou até secar assim, sabe? Depois você pode lavar Normalmente a gente faz isso todos os dias A sua axila vai começar a ficar mais branquinha com o tempo Então batata ajuda a clarear axilas Gente, esfoliação é extremamente importante Pode ser esfoliação facial, esfoliação corporal Qualquer tipo de esfoliação ele é muito bom pra nossa pele Porque ele tira células mortas Então agora eu vou falar pra vocês uma receitinha caseira De um esfoliante que você pode fazer na sua casa Normalmente esses esfoliantes eles costumam ser um pouco carinhos Então se você quer esfoliar a sua pele, né? Do seu corpo em casa Mas não tem dinheiro pra um esfoliante É só você em um potinho colocar café Ou pode ser a borra Ou pode ser só o pó do café mesmo E um pouquinho do óleo de coco derretido Se você não tiver óleo de coco pode ser outro óleo Óleo de rícino, óleo de oliva Pode ser outro óleo Você vai misturar E você vai começar a passar na sua pele Fazendo esses movimentos circulares Gente, ele esfolia muito bem a nossa pele Depois quando você enxaguar Você vai ver que sua pele tá extremamente mais macia Porque tirou todas ali as células mortas Ajuda na saúde da pele Então esfoliação corporal é maravilhoso E essa receitinha ajuda muito Gente, essa dica há muito tempo atrás Eu já dei pra vocês aqui no canal Mas vou falar de novo Porque ela é muito importante Você é o tipo de pessoa que quando você depila Principalmente na região íntima Você fica com aquelas bolinhas Meio que com aqueles pelos encravados Gente, não dá certo Fica uma coisa meio feia ali Então, gente, é porque você está se depilando errado Em todas as regiões do corpo Principalmente na região íntima Você tem que se depilar de cima pra baixo Na direção que o pelo cresce Eu particularmente confesso que na perna Eu depilo normalmente De baixo pra cima, né? Pra ficar mais renta a depilação E na perna até que não encrava muito os pelos e tal Mas aqui na região da axila Eu já evito fazer isso Mas na região íntima, gente Se você depilar contra o pelo Inflama Vai dar pelo encravado Vai fazer aquelas bolinhas Não dá certo Eu sei que quando você depila de baixo pra cima A depilação fica mais renta E fica mais bonita Mas facilita pra ter pelo encravado Então se você tem muito pelo encravado Começa a depilar de cima pra baixo Que é a direção que o pelo cresce E você vai ver que aquelas bolinhas Aquelas inflamações Pelo encravado Vai diminuir muito Ou vai parar completamente Olha eu trazendo de volta O nosso queridinho Gente Eu já falei pra vocês Óleo de coco É bom pra tudo É bom pro cabelo É bom pra saúde, né? Porque ele é super saudável pra comer Ele é bom pro corpo Ele é bom pra absolutamente tudo E agora nesse calor, gente Eu vou dar uma dica pra vocês Ótima em relação ao óleo de coco Normalmente a gente tem partes Do nosso corpo que costumam ser muito secas Que normalmente é o cotovelo Joelho E esse tipo de coisa E normalmente são regiões bem secas Do nosso corpo Você já reparou? Então se você já tem a pele bem seca Pega óleo de coco E você passa aqui no cotovelo No joelho Assim, sabe? Nessas regiões que são mais secas Do nosso corpo Ou se você também tiver a pele Sempre bem seca Do braço Logo depois que você sai do banho Sério Óleo de coco Ele ajuda muito Ele super nutre a nossa pele Ele deixa a nossa pele bem macia Então se você tem alguma parte do seu corpo Que esteja bem seca Óleo de coco É bom pra tudo, gente Essa dica Eu sempre vejo ginecologistas Médicos recomendando Eu sempre vejo muitos desses sites De saúde íntima Falando sobre isso Que é dormir sem calcinha Sim, gente Aquela região íntima Ela precisa respirar Ela precisa ser sempre bem arejada Então sabe aqueles protetores Aqueles absorventes Diários pra usar todo dia Normalmente não é recomendado Porque ele abafa muito aquela região Sempre que você for pra praia Pra piscina Não fica em hipótese nenhuma Com aquele biquíni Com aquele maio molhado Por muito tempo ali na região íntima Porque isso também não faz bem E sempre que você tiver oportunidade Durma sem calcinha Você coloca um lençol bem limpinho Na sua cama Tudo bem bonitinho Cheirosinho E você dorme sem calcinha Porque isso é ótimo Pra arejar a região íntima Isso é sempre muito excelente E muitos ginecologistas Médicos Recomendam isso Não sei se pra homens também, gente Pra falar a verdade Eu não vi sobre isso Então homens, me desculpe Eu não sei se essa informação Também serve pra vocês Mas pras mulheradas Gente, dormir sem calcinha É muito bom E também é recomendado Pelos profissionais E por último Mas não menos importante O que eu já falei nesse vídeo Milhares de vezes É a terceira vez nesse vídeo Que eu tô falando disso Gente Eu tô dizendo que ele é bom pra tudo Óleo de coco É bom pra maquiagem também Sabe quando você chega em casa E você tá com aquele rebocão Tá com aquela super, super, super maquiagem E você vê que você não tem demaquilante Principalmente se você tiver com cílios Cheio de cola Com aquele delineado enorme Com aquele olho super pretão Gente, só com água Isso não sai E o sabonete convencional Ele não é indicado, né Pro rosto Pra tirar maquiagem Então você pega o óleo de coco E passa no rosto todo Principalmente ali na região dos olhos E sai tudo Depois você pega um papel higiênico Um guardanapo Um algodão E você só passa E gente A sua pele Está limpinha Então óleo de coco Ele também serve Para demaquilantes Olha só Mas gente É isso O vídeo de hoje foi esse Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Eu particularmente adoro Trazer esse tipo de vídeo Pra vocês Então se vocês querem A parte 2 Clica no gostei Porque eu só vou trazer Se esse vídeo tiver muito like Não se esqueçam De se inscrever aqui embaixo E eu tô esperando vocês Lá no Instagram Tá bom? Mas gente É isso O vídeo de hoje foi esse Um super beijo Pra vocês E eu estou esperando vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau